Presidente, e como ainda tem algum tempo, eu quero só, por dever de consciência e de justiça, dizer que eu li a matéria que saiu hoje no Jornal do Dia, no que diz respeito à denúncia do Ministério Público sobre o Secretário de Segurança. Na verdade, sobre a Secretaria de Segurança, consequentemente, sobre o Secretário de Segurança. A denúncia é séria, o promotor que faz a denúncia é um promotor sério, é um promotor que tem uma história de seriedade nas suas ações dentro do Ministério Público, é bom que se diga, não vem de qualquer um dentro do Ministério Público, eu prestei atenção nisso, mas, e evidentemente tem que ser investigado, evidentemente tem que ser respondido. Eu tenho muitas divergências com o Secretário de Segurança, tenho muitas divergências, e que sempre tratei dessas divergências, inclusive diretamente com ele, com quem sempre tive diálogo, com quem sempre tive um diálogo respeitoso, mesmo diante da diferença, mas com todas as divergências que sempre expus publicamente. Eu quero dizer que acho, eu vou ficar muito surpreso se essas denúncias chegarem na figura do Secretário. Eu não sou daqueles que vão aproveitar esse momento para tirar casca em cima de algo que fere a história de uma pessoa. Todo mundo tem direito de defesa, merece o direito de defesa. E mesmo diante das divergências que tem com ele, que não são pequenas, eu sempre tive respeito pela figura dele. E acho que tem todo o direito de defesa, não deve sofrer qualquer pré-julgamento, nem ele, nem ninguém. Nem ele, nem ninguém. Mas quero deixar claro aqui, com a maior tranquilidade, que ficarei surpreso, muito surpreso, se algo for provável. Não estou dizendo que na Secretaria não aconteça alguma coisa, que inclusive fuja ao seu controle, mas aí a sua responsabilidade é outra. Mas o envolvimento dele, eu acho difícil. Ficarei surpreso se acontecer. Falo isso apenas pelo meu dever de consciência. Mas é importante que eu diga isso publicamente, e não pelos corredores. Pois não, deputado Paulo Ramos. Primeiro, a Comissão de Segurança Pública desta Casa aprovou a requerimento meu, convocação do secretário. Ele, obviamente, poderá, inclusive, terá oportunidade em aqui comparecendo, mesmo em tendo a convocação um outro mérito, mas ele poderá prestar os esclarecimentos. Mas é preciso dizer, e eu enalteço o procedimento de Vossa Excelência, mas é preciso dizer que em várias oportunidades, quando é o nome de qualquer policial que está envolvido em denúncias, Sua Excelência é o secretário de Segurança, José Mariano Beltrani, sem oferecer o direito de defesa, ele agrava e diz que põe na rua, prende e arrebenta. Então, ele agora, eventualmente, poderá estar sendo vítima do mesmo veneno que ele ministrou para os policiais civis e militares. Você dá parte ao deputado Gilberto Palmares. Muito rapidamente, é na mesma direção colocada por Vossa Excelência. Eu também tenho não poucas divergências com a área de segurança pública do governo estadual. várias vezes critiquei e continuo criticando a Secretaria de Estado de Segurança, inclusive o Sr. José Maria Beltrani, por não cumprir a lei que estabelece a instalação de câmara de áudio e vídeo, que ajuda a salvar vidas e até hoje não está sendo respeitada. E é uma crítica que eu faço diretamente ao Sr. Beltrani, mas de onde enxergo, de onde acompanho, eu não vou me surpreender, não. Eu, em princípio, parto da posição de que, do ponto de vista pessoal, o Sr. José Maria Beltrani é uma figura séria. Então, eu queria também dar essa testemunha, porque uma coisa é divergir, combater uma política pública que não está, eventualmente, satisfazendo a mim ou a outro deputado. Outra coisa é ficar quieto, se omitir, com denúncias que, no meu entendimento, em princípio, não procedem. Eu tenho o Sr. José Maria Beltrani, do ponto de vista pessoal, como uma figura séria. Obrigado, presidente. O meu tempo esgotou. Eu vou respeitar o tempo.